Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse vídeo aqui pessoal, para trazer para vocês algumas moedas que eu andei garimpando por aí. E eu tenho uma dúvida muito grande a respeito dessas moedas. Porque eu tenho pego muitas moedas de 50 centavos, e eu tenho observado que algumas delas vem com deformidade nas bordas. Aí, como eu não sou do ramo, eu tenho olhado muitos vídeos na internet, dizendo que existem bordas deformadas, com rebarba, né? E elas têm um valor significativo, né? Ou para coleção também, né? Então é isso daí pessoal, ó. Observa que essa do ano de 2007, ela está cheia de rebarba em volta da auréola dela, está vendo? Ela é do ano de 2007, né? E eu tenho também do ano de 2011, de 2008, de 2013, de 2009. E de 2008 eu tenho a que está mais com rebarba nas bordas, essa de 2008, né? E esta primeira aqui, ó. De 2007, ó. Uma de 2007 e uma de 2008, com as bordas onduladas, né? Então eu tenho muita dúvida a respeito disso, pessoal, porque... Uns falam que é normal, outros falam que servem para repassar para colecionadores, né? Como a gente não é do ramo e a gente também não tem muito tempo para ficar observando esses detalhes, muitas das vezes a gente deixa passar batido, né? Segundo dizem, ela é de cubro níquel, né? Que o imã não pega, não cola nela, né? Nas outras o imã já cola, né? Então é isso daí, pessoal. Se alguém tiver alguma informação para acrescentar, Se algum colecionador aí que é mais veterano e tem mais conhecimento do que eu é tiver algo para comentar aí no canal, né? Pessoal, se inscreva aí, dê um joinha, compartilha aí para o pessoalzinho aí do Face ou de outros canais aí que o pessoal tem de amizade. Aí fica mais fácil para nós ir aprendendo, né? Melhorar o nosso conhecimento, né? E é difícil, pessoal, vocês pegarem essas moedas de 2007 e 50 centavos porque já são 13 anos já de estrada, né? 13 para 14 anos. Então eu vejo o pessoal postando vídeo, uns falam brincando, outros falam que tem valor comercial significativo, outros começam a brincar, então a gente fica assim com um ponto de interrogação na cabeça, né? E é uma moeda bem antiga, pessoal, pelo design dela, ela é bem assim, rústica, né? As jaz moderninhas são meio cromado, né? Tem uma cor mais de brilho, né? Então é uma moedinha que é difícil você pegar nessa data de 2007, 2008, né? Então se alguém tiver alguma coisa aí para melhorar os nossos conhecimentos, escreva aí, dê um like, né? Escreva os seus conhecimentos já adquiridos de algumas décadas, porque tem colecionador que tem mais de 20 anos de estrada aí, né? Ou 30 ou 50, dependendo da idade da pessoa. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. A minha intenção é mostrar mais essa primeira aí, ó. Essa que está meio parecendo aquelas forminhas de torta, né? De bijuzinho. Essa de 2007 e essa de 2008 são as que mais estão com deformidade na borda. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.